Você faz pergunta pra tudo, querendo saber As coisas que eu faço, que eu digo, meu modo de ser Se às vezes eu passo do ponto e fico calado Pra tudo você sempre quer muito bem explicado Eu tentando ser pra você muito mais do que eu sou Por favor, acredita em mim Por favor, meu amor, acredita em mim Eu tento ser pra você Eu tentando ser pra você Muito mais do que eu sou Por favor, acredita em mim Por favor, meu amor Acredita em mim Às vezes eu posso até ser Um cara um pouco difícil Mas não vejo motivos Nenhum pra tanta reclamação Me aguço a de tudo Falando que eu só penso em mim Diz que eu sou machista E egoísta ou qualquer coisa assim Eu tentando ser pra você Muito mais do que eu sou Por favor, acredita em mim Por favor, meu amor 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 Por favor, meu amor Acredita em mim Por favor, meu amor Por favor, meu amor Acredita em mim Por favor, meu amor